Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Eu tô pegando fogo, eu quero ver o fogo Eu tô pegando fogo, eu tô morrendo de calor Tô que tô pegando fogo, é paz, é amor Ai, ai, eu sei que tá muito calor A minha boca é um incêndio, isso é um extintor Ai, ai, eu sei que tá muito calor A minha boca é um incêndio, isso é um extintor Eu tô que tô pegando fogo, é paz, é amor É paz, é amor Eu tô que tô pegando fogo, é paz, é amor É paz, é amor Ai, ai, eu sei que tá muito calor A minha boca é um incêndio, isso é um extintor Vai, 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 vai Eu sei que tá muito calor A minha boca é um incêndio, isso é um extintor Eu sei que tá muito calor 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 Eu sei que tá muito calor